O artista plástico Carmelo Gentil, nascido em São Caetano do Sul, é um apaixonado por São Paulo. Com 40 anos de trajetória, o artista passeia pela cidade à procura de inspiração. E parte desse trabalho está numa exposição aqui na Assembleia até o dia 6 de dezembro. A mostra reúne 29 obras com técnicas de pintura a óleo e aquarela. Nelas, os traços do artista aparecem monumentos e pontos históricos da cidade de São Paulo, como o Teatro Municipal, arredores da região do Vale do Ayangabaú e, claro, a mais paulista das avenidas. A mostra que chega à Assembleia Legislativa foi pintada pelo artista plástico Carmelo Gentil. Ele traz no currículo uma trajetória de 40 anos no mundo das telas. Carmelo é reconhecido por mais de 29 prêmios em salões de arte pelo Brasil. O que as pessoas vão poder ver são imagens de São Paulo, aos meus olhos. O que eu quero dizer com isso? Com um ar de pintura e não a cena como são. Quer dizer, todas as cenas que foram pintadas têm um quê de interpretação, né? Envolvimento com a atmosfera, com a profundidade e com o clima de São Paulo. Quer dizer, São Paulo da garoa. Muitas delas, o chão está umedecido, refletindo pessoas, carros. Então, é mais ou menos isso. As obras, todas pintadas com linhas do impressionismo, colocam na tela a sua subjetividade com imagens produzidas a partir de pinceladas soltas e um trabalho intenso de cores, contrastes de luz e sombras. Mostra que foi iniciativa do deputado Sargento Nery. O importante é que ele está retratando a cidade de São Paulo. Então, essa é uma legislativa. Hoje tem a oportunidade de retratar através da obra do Sr. Carmelo, né? Esse artista fabuloso, através da pintura em aquarela, tinta óleo. E até tem essa mescla, né? De usar o material para fazer a obra-prima. Quem vier tomar um cafezinho aqui na frente da Lanchonete agora já sabe, né? Pode parar aqui, apreciar um pouquinho, ver o tempo passar um pouquinho com essas obras belíssimas, né? Sim, e retornar no passado, né? Na cidade de São Paulo, porque ele retrata bem, acho que os anos 40, aí joga para os anos 60. Muito bacana, achei muito bacana. Quem quiser conferir de perto as telas de Carmelo Gentil estarão expostas aqui no Espaço Vilas Boas, bem em frente à Lanchonete, até o dia 6 de dezembro. E a melhor parte é de graça. 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 Obrigado.